Estou aqui revoltado por essas coisas que estão acontecendo aí no mundo Essas corrupções, o Michel Temer aí acabando com o nosso país Esses roubalheiros aí, os políticos, tudo ladrão, corrupto Que tá aí envolvendo a Lava Jato, com muitas coisas erradas aí Vou dizer uma coisa pra vocês Como é que o Brasil vai sair da crise? Que a pessoa tem que pagar 4 reais de pouco num litro de gasolina Como é que o Brasil quer sair da crise? Que temos que pagar num bujão de gás 70 e pouco reais Isso com um pai e família, com um trabalhador que ganha um salário é muita coisa Mas pra ele que ganha muito dinheiro, que rouba todos nós Que tira dos cofres públicos, que tira da saúde, da educação, da segurança E da muitas coisas aí Qualquer obra que ele faz, pede milhões Por que não investir na saúde, na segurança pública e na educação É muito melhor ir baixar os juros das taxas das coisas aí Pra ficar tudo mais barato pro pessoal, pai de família aí que precisa Daqui a dia tem que andar bicicleta ou de pé pra trabalhar Porque a saúde tá ficando muito ruim Então gente, vamos votar consciente aí na próxima eleição aí Pra não cair nessa roubalharia de novo Porque hoje em dia, pra você encontrar um político honesto É a mesma coisa que você encontrar Encontrar um político da Mega Sena premiado no lixo Então essa é uma desabafa aí, viu? Nunca esqueça de acreditar que um dia esse país pode mudar pra melhor Então, vamos lá